A gente fala agora sobre o aumento do número de vereadores, porque, gente, com o aumento do número de habitantes, de acordo com o censo do IBGE, em Mato Grosso do Sul, 11 municípios podem ter o aumento no número de vereadores. Vamos acompanhar a reportagem. O número de vereadores em uma cidade está relacionado com a quantidade de habitantes, mas o número exato de vagas disponíveis é definido pela lei orgânica de cada município, respeitando o que diz o artigo 29 da Constituição Federal, que relaciona o limite de vereadores, de acordo com a quantidade de habitantes da cidade. De acordo com o prévio do Censo Demográfico de 2023, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em Mato Grosso do Sul, 11 municípios podem aumentar o número de vereadores. O resultado final do censo, que passa por apuração da coleta, será divulgado em junho deste ano. Segundo a prévia do IBGE, Três Lagoas chegou a 132 mil habitantes e, conforme a Constituição Federal, municípios com mais de 120 mil a 160 mil habitantes podem ter até 19 vereadores. Atualmente, o Legislativo de Três Lagoas tem 17 parlamentares. O presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Cassiano Maia, do PSTB, disse que esse assunto já foi discutido com os demais parlamentares. Realmente tem essa premissa, que a gente poderia estar aumentando. A gente entende, no momento, que 17 vereadores já conseguem fazer uma boa representação para o nosso município. E eu, como presidente dessa casa, no momento, entendo que os 17 são suficientes, que você não precisaria estar aumentando para 19, aumentando os custos dessa casa, que o objetivo realmente é cada vez estar tendo um manejo melhor e economizando recursos para o município. O aumento no número de vagas na Câmara aumentariam as chances dos partidos elegerem representantes. Mas, segundo Cassiano Maia, os vereadores atuais entendem que, neste momento, não existe esta necessidade. É claro que todos os vereadores se preocupam também ao aumentar o número de cadeiras, aumenta as chances de processo de reeleição, de entrada de novos parceiros, novos colegas, novos representantes. Mas, realmente, é o entendimento da maioria e tenho certeza que Três Lagoas também tem esse entendimento de não onerar ainda mais o nosso município e a nossa Câmara Municipal.